Valendo! Globo carregado embaralhando 25 bolas numeradas de 01 a 25. Vamos chamar o primeiro número. Bola verde, 23. Verde, 23. Mais um número na tela. Bola amarela, 12. Amarela, número 12. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado a partir das 8 da noite. Bola azul, número 25. Azul, 25. Já foram realizados os sorteios da Mais Milionária, da Dupla Sena, da Aquina, da Loto Mania, do Super 7. E agora você conferindo o Loto Fácil. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. O último sorteio desta quarta-feira. Boa sorte para você. Bola branca, número 10. Branca, 10. Foram sorteados cinco números. Faltam 10. Estamos na torcida. Boa sorte. Bola verde, número 03. Verde, 03. Você de olho em cada detalhe por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Bola vermelha, 01. Vermelha, número 01. Como é que você está indo? Está marcando. Vamos seguir sorteando. Mais um número chegando. Bola marrom, 04. Marrom, 04. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado a partir das 8 da noite. Bola laranja, 19. Laranja, 19. Lembrando que todo concurso final zero da Loto Fácil conta com um prêmio ainda maior que é dividido entre os acertadores dos 15 números. Bola cinza, 08. Cinza, 08. Já foram sorteados 10 números. Faltam 5. Bola vermelha, 21. Vermelha, número 21. Você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números na Loto Fácil. Bola rosa, 06. Rosa, 06. Vamos chamar. Mais um número chegando. Boa sorte. Bola azul, 05. Azul, número 05. Às 19 horas foi realizado o sorteio da Loteria Federal, já com todos os procedimentos concluídos. Bola laranja, 09. Laranja, 09. E pode ser agora. Vamos chamar o 15º e último número da Loto Fácil. Vem sorte, vem sorte. Bola azul, 15. Azul, número 15. E as 15 dezenas sorteadas no concurso 3006 da Loto Fácil foram 23, 12, 25, 11, 10, 03, 01, 04, 19, 08, 21, 06, 05, 09 e 15. Confirmam, auditores? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado.